Policiais da Ronda Ossensiva Cândido Mariano tiveram informação que um jovem estava com uma arma na cintura. Os policiais da Ronda Ossensiva Cândido Mariano, mais conhecidos como os Ursinhos Carinhosos, estavam na Cidade de Deus, na Rua Internacional, e apreenderam essa pistola, uma 9mm, com 5 munições intactas, um carregador. E o jovem estava desfilando com ela na cintura, e estava todo, a parada é comigo agora, se pegava a arma aqui assim, é comigo. E os policiais tiveram informações que na Cidade de Deus tinha um rapaz, segundo até, ele estava preparando para ser assalto. Os moradores estavam com medo na Rua Internacional, imediatamente os Ursinhos Carinhosos seguiram para lá. Quando chegaram, que ele avistou a viatura, ele meteu o pé, mas não conseguiu, e os policiais saíram correndo atrás dele, e pegaram, e aqui trouxeram para o 9º Distrito Integrado de Polícia. Aqui está a viatura, vem, vem, Andrinho, vem, Andrinho, como ele está aqui, ó. Ronda Ossensiva Cândido Mariano, mais conhecido como os Ursinhos Carinhosos. Essa viatura aqui, que fez a apreensão do mesmo. Ele estava lá, todo tentando ser o bam-bam-bam, mas os Ursinhos não perdoaram, prenderam. E até porque eles não, ele, não, quando foram para a abordagem, ele não reagiu, não tentou trocar tiro, porque aqui, ó, os Ursinhos Carinhosos, eles conversam diferente. Ou seja, foi feita a prisão, esse elemento, trazido para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde está sendo flagranteado por porte ilegal de arma. É mais uma viatura da Ronda Ossensiva Cândido Mariano, mas conhecido como os Ursinhos Carinhosos, tirando pessoas que usam arma na cintura, sem porte. Para quê? Por quê? Com a Ronda Ossensiva Cândido Mariano, o resultado é 6º Distrito Integrado de Polícia.